Bom, eu agora também, depois de ter gravado aí com o administrador do parque das águas quentes, eu vou deixar também de tomar meu banho também, né? Aproveitar, que eu também não sou de ferro, né? Tomar o maior cuidado pra hora de descer aqui, pra não molhar, né? Molhar aqui o equipamento, né? A gente vai descer aqui, olha aí, né? Dos lugares muito frequentados, que é esta piscina aqui. Essa piscina aqui, ela... Eles falam que é piscina de água fria, mas ela não é nada fria, né? Ela é uma água térmica também, né? É uma água quente. E aqui é onde as pessoas que vêm aqui no parque das águas quentes não deixam de... De vir a esta piscina, de registrar aqui também, tirar suas fotos, né? E a gente vai registrando aqui dentro do programa do JP do Araguaia. Vamos bater um papo aqui com a galera aqui que tá... Tá aqui curtindo também esse... Esse véspera de feriado, final de ano novo. Qual que é o seu nome, meu João? Waldnei. Waldnei. Waldnei é da onde? Nova Chavantina. New Chavantai, Big City, né? Cidade maravilhosa. Cidade ali do... Do nosso prefeito Cebola, né? Isso aí. E ali, gente... Eu vou até conversar com ele, que ele vai dizer a verdade. Que eu já estive ali na... Na... Em Nova Chavantina, na Ilha do Coco, registrando ali, que é um lugar lindo e fascinante. E umas cachoeiras lindas que tem ali também, né? Exatamente. Lá é show de bola. É, eu estive ali registrando os momentos ali. Eu estive com o pessoal do Araguaia Conversion. E nós passamos ali, fomos em umas cachoeiras que tem em um clube ali. Acho que até... Ele não abre no sábado, tem um clube lá, né? É a Cachoeira da Saudade, você fala? É a Cachoeira da Saudade. Agora tá abrindo, sim. Agora tá abrindo no sábado. Ah, então tá já. Eu convido a vocês, gente, também. Quando vim aqui nessa região de Barra, de Nova Chavantina, procure lá... Cachoeira, como é que é o nome lá? Cachoeira da Saudade. Cachoeira da Saudade. Gente, eu fui lá, umas quedas de... Bem alta, eu subi com o drone lá em cima e fiz... A Ilha do Coco também, maravilhosamente, viu? O pessoal conhece muito ali aquela região ali de Chavantina sobre o conhecido Rio das Mortes, né? Que é um dos rios tradicionais também, né? Terceiro rio de água mais limpa do mundo. E é verdade, é verdade. Ele passa na Cachoeira da Fumaça, né? Ali onde tem ali o festival de pesca também. Aí ele vem cada vez mais. E ele é um rio perigoso também, né? É por isso que o nome é, né? Rio das Mortes. Rio das Mortes. Ele já levou muita gente, mas... Se as pessoas estiverem curtindo direitinho, todo mundo respeitando as normas de sinalização, vai curtir legal. Vai lá, tem duas praias bacanas. Praia do Chiquito, praia da cidade ali, praia do sol. Bem bacana. Infraestrutura top de linha. Verdade. Uma hora a gente vai lá também registrar também. Que tem muito lugar lindo e maravilhoso. É o que eu falo. Nós aqui do Mato Grosso, principalmente aqui em divisa com o estado de Goiás, temos o privilégio, né? Exatamente. Aqui, cada lugar mais lindo que o outro. Barra do Gaste também não fica atrás não, viu, gente? Você viu um dos parques de águas termais lindo e bonito nas imagens. Vocês estão vendo aí com a área aí, gente? Top demais, né? Você sempre que pode vir com a família? É, na verdade, assim, eu morava aqui, aí fui embora pra lá, mas a gente sempre tá aqui, todo ano a gente tá aí. Dizem quem bebe água do Rio Araguaia, não deixa de voltar, né? É isso aí, fica sempre por aqui mesmo. Tá certo, tá de férias? Como é que é? Férias curtindo aí. Tá certo. E o Talcei é a família? Tá, tudo aí, a galera aí, tá todo mundo aí. Olha aí a galera aí, a família aí. Como é que é o nome? É o Valdinei, ali é o Guilherme, Eduardo, Maria Eduardo e a Rose. Olha aí, cara, legal, né? Agora eu quero que você me faça, eu vou te fazer uma pergunta, cara. Agora, fala pra mim se em algum outro lugar teria um espaço desse aqui, gostoso, atrativo, com o valor desse. Não, porque aqui na verdade, a gente é daqui de Barra do Garças, né? A gente sabe que esse lugar aqui, ele é indescritível, ele é um lugar importantíssimo pra população de Barra do Garças. E a direção aí, a administração do local tá de parabéns, realmente, pelo valor, né? A gente vai, Caldas Novas, por exemplo, você vê um preço difícil, né? Mas aqui em Barra do Garças nós temos esse privilégio, né? E dizem, assim, o passarinho me contou, cara, que tão preparando aí pra uma piscina de onda, bicho. Opa, tamo junto aí, né? É isso aí. Meu rei, tudo de bom? Feliz ano pra você e sua família, tá? Obrigadão, viu? Um abraço. Tá aí, ó, gente, legal, né? É por isso que eu falo, às vezes as pessoas criticam, falam do JP, ah, você quer se aparecer. Não, não é isso. É porque eu acho que se tiver como alguém também fazer esse trabalho, esse trabalho prestativo, esse trabalho social, né, que mostra as belezas, você mesmo pode pegar aí na sua cidade aí mesmo, pegar um equipamento, filmar, postar nas redes sociais. Antigamente se falava que pra mostrar as belezas tinha que mostrar só na televisão e hoje, graças a Deus, nós temos a internet aí, o canal do YouTube, né? O Face, a gente trabalha com dedicação, né? Olha aí a galera aí banhando, ó. Olha ali mergulhando. Olha ali, ó. É, vidão, hein? Gente, é o seguinte, não se esqueça, tá assistindo aí no canal do YouTube? Se inscreva aí, JP do Araguaia, deixa seu like, clique no sininho pra receber outros vídeos. Se você estiver assistindo aí no Facebook, JP do Araguaia, compartilhe pra que outras pessoas possam ver o nosso trabalho grandioso, lindo e maravilhoso. Fique ligado que tem muito mais. É nóis que filma, vocês que assistem. Tchau, tchau.